É simples assim, a Tectoy faz uma parceria com a Nintendo Ela traz o Nintendo Switch oficialmente para ser vendido no Brasil As ações dela vão valer milhões E outra, ela vai ser reconhecida nacionalmente e mundialmente no mundo dos videogames Vai ser bom para todo mundo E esse é o Brasil que eu quero Olá meus amigos Meu nome é Diego Ramirez, eu sou o WooColecionador E aí, vocês gostaram do meu cenário novo? O outro está em manutenção, pai Bom, mas falando aqui do foco do vídeo Muitas pessoas reclamaram sobre o novo Atari da Tectoy E ela postou recentemente nas suas redes sociais Um anúncio da revenda do novo Atari E aí, muita gente especulou Poxa, por que a Tectoy não traz o Nintendo Switch? É um console que está em alta Está vendendo Eu sei que a Nintendo não tem vínculo com a Tectoy Então, meio que parece que não dá liga, sabe? Não dá match Mas, a gente tem que entender que a Tectoy está em uma nova fase E nessa nova fase, ela pode abrir uma oportunidade sim Para querer vender Nintendo Switch aqui no Brasil Porém, existe Sempre tem um porém, pai Porém, existem algumas coisas que impedem Acredito eu, no meu ponto de vista Que faça essa simples parceria Porque, na lógica, é só ligar lá para a Nintendo Fala, Nintendo, eu quero o Windows Video Games de vocês Com o nosso logo aqui no Brasil E fica uma parte aí, cada um pega um pedaço Todo mundo sai feliz Mais ou menos não seria isso? É, mas na prática não é bem assim que funciona Eu expliquei, eu deixei muito bem claro Explicado no vídeo Onde o pessoal perguntou para mim Por que a Tectoy não revende novamente O Sega Saturno e o Dreamcast novamente Vou até deixar esse card aqui Para quem quiser se aprofundar um pouquinho mais nesse assunto Eu expliquei o porquê que a Tectoy não revende esses consoles E aí a gente entra no quesito de Nintendo Switch Por onde podemos começar? Primeiro, imagina lá a Nintendo Vou colocar a Nintendo aqui desse lado Olha que legal A Nintendo está lá Vou vender o seu Nintendo Switch Aí chega a Tectoy A Tectoy chega, troca uma ideia Fala, olha, irmão Seguinte, nós queremos vender lá no Brasil Pode pá Aí a Nintendo Não, beleza Um console Quanto custa um console da Nintendo? Então o Nintendo Switch Ele custa 300 dólares 250 dólares 200 dólares Isso em dólar Custando 200 dólares Ele já custa mil reais Então a matemática vai ficando puxada Vem comigo Então mil reais é o preço do aparelho Beleza Quando ele chega aqui no Brasil A Nintendo não vai falar Olha, para a gente vender a menos A gente tem que te vender a um preço acessível Você compra de quantidade Coloca seu logo Modifica alguma coisa que tem que modificar Ou então não precisa modificar nada E aí a gente acerta um valor Esses 200 dólares aí Lá nos Estados Unidos não custa nada 200 dólares é mais fácil de se conseguir lá A pessoa trabalha lá Um mês ela compra um Switch Aqui o cara trabalha seis meses Para dar entrada Entendeu? Tipo, é mais ou menos assim que funciona a lógica E aí até que para ela Como empresa grande Ela tem que tirar o seu lucro Mas se fosse só comprar de lote A um preço mais em conta E revender aqui no Brasil A um preço próximo Do que o mercado brasileiro já vende Daria beleza Tem quem compra Só que aí existem o que? Imposto Existe Além do imposto Existem lojas Que a Tectual tem lojas Então ela vai levar um produto para a loja Para a loja tem um custo Tem que manter a loja também Aí todas as lojas Como eu já citei Tem água Luz Internet Funcionário Despesas extras E aí até que ela Trazendo o Nintendo O Nintendo Switch para o Brasil Ela teria também que arcar Com os custos de Propaganda O custo de marketing Que a Nintendo Não ia estar nem aí para ela A Nintendo só ia não Beleza A Nintendo ela só ia receber A Nintendo ela já ia A Nintendo só ia vender um pouco mais Para uma empresa Só para a empresa colocar a etiqueta dela lá E Comercializar A Nintendo Tecnicamente a Nintendo não iria ter Gastos Já para a Nintendo é 100% lucro Já para a Tectoy Além dela ter os gastos Com despesas básicas Imposto do país Que é muito caro Imposto sobre produto Imposto sobre taxação A Tectoy ela teria que dar o que? Suporte A Tectoy teria que dar uma assistência técnica Para Esse aparelho No caso quebre Porque se um aparelho de 200 dólares Quebra Pô pai É 200 dólares perdido É mil reais assim no seco Indo embora E para uma empresa Esses valores aí Acabam se tornando altos Então toda essa matemática Tem que estar incluso Na hora De vender um aparelho Eu vou dar um exemplo aqui Do Atari A Tectoy ela está vendendo um novo Atari Eu vou até deixar um comercial aqui Dá um liga Sabe quem voltou? Ele O Atari O ícone dos anos 80 Em 18 vezes de 37,22 Na promoção Tectoy De pai para filho No site ou nas lojas Compra para o seu pai Compra para mim Compra para mim Eu prometo me comportar Compra Compra Bom Como vocês viram aqui O comercial da nova fase Da Tectoy Eles trouxeram o Atari Flashback Para ser revendido novamente Colecionador O que tem a ver o Atari Com o Nintendo Switch? Eles também não tem os direitos Eles também não pagam Um valor assim Lá para a empresa da Atari E tal Tudo bem que eles podem até pagar Mas você já parou Para perceber Que é mais fácil Você consertar um Atari Do que você consertar Um Nintendo Switch E um Atari Você coloca ele lá na mesinha E fica lá de boa E não tem Switch Você dá na mão do moleque Daqui a pouco ele tem alguma no chão É pai A matemática tem que incluir Essas possíveis causas Essas possíveis quedas Essas possíveis danos Esses possíveis prejuízos Um Atari ele é muito mais fácil De se arrumar Não tem muitos componentes Acho que até eu Que não manjo nada de eletrônica Pô Deixa eu assoprar esse Atari aqui Ó Tá pegando de novo pai Então São pontos que a gente tem que relevar Na hora da gente fazer Esse tipo de cobrança Para a empresa O colecionador Tem solução? Bom Se tem solução Ou não tem solução Tudo vai do preço Porque não adianta vender um console A preço astronômico Por exemplo A quanto você acha Que a Tectoy Venderia um Nintendo Switch No Brasil? Hoje O Nintendo Switch Você encontra na praça Dois mil reais Dois mil e quinhentos reais Três mil reais Três mil e quinhentos reais Mano É loucura pai O negócio Você não acha um Nintendo Switch Por menos de mil e quinhentos reais Se você acha Você acha Você acha ele Usado Mas a Tectoy Ela não pode contar Com esse público E o cenário retro game Como que fica? Vendendo um Nintendo Switch Eu costumo dizer Que a própria fan base Não compraria Ou não apoiaria Um dos fatores Preço Esse É o maior inimigo De todo De todo Consumidor O preço Se o preço Está justo Muitos consumidores Ainda conseguem Botar defeito E a empresa Ela está Em uma nova fase Eu acredito Que se ela Fizesse uma parceria Com a Nintendo O valor Seria alto É o que É o que a galera Pede hoje em dia Eu vejo isso Nos comentários Todo mundo pede Inclusive Eu como colecionador Eu pretendo comprar O Master System E esse novo Atari da Tectoy Bom, mas você Eu queria saber de você Qual que é a maior dificuldade De uma empresa Trazer um console Desse nível Desse porte Seria possível A Tectoy Ela trazer Um Nintendo Switch Fazer uma parceria Com a Nintendo Lembrando que a Tectoy Ela também prometeu Um novo console Para o Brasil Em 2021 Talvez isso possa Não acontecer Devido a pandemia Mas a situação Da pandemia Já está melhorando Não sei se vai ser O melhor Se é o melhor momento De lançar um novo console Em parceria Com a Gameloft Como eu citei Nesse último vídeo Mas agora Eu quero saber De você Põe no comentário Seria a Tectoy Possível Fazer uma parceria Com a Nintendo Trazer um Nintendo Switch A um preço acessível Que você pode pagar E o novo Atari Da Tectoy Você vai comprar um? Você gosta de Atari? Deixa no comentário Eu vou ficando por aqui Um forte abraço E nos vemos No próximo vídeo Uhuuu Para mais vídeos De muita esperança E boa fé Que visam causar Um colapso mundial No mundo dos videogames Considere se tornar Um membro do canal Ou então Ajude agora mesmo Com o Pix O colecionador Nova chave Link na descrição Ajuda nós Aí Pai A Tectoy Tchau, tchau.